Olá! Tem tipo um sol ali no trono. Deixa eu ver isso. Ó. Já começou a falar dessas. Aí a gente já... A gente já tira esse tipo fixado aqui, F, pra começar, aí ele vai jogando. Show! Ele tá fazendo alguma merda? Aí deixa tipo... A gente vai começar com o ESP, né? Mas aí tipo, se alguém fizer uma pergunta agora, vale, né? ESP 3. Bom, né? Não é que nada. Ela faz... Ela faz isso. Pensou muito chata, né? Ela fez apagar tudo que você... Ah, ficou bonitinho! Ha! Consegui! Tô tirando um talpete aqui. É... Ai... A gente vai fazer... Algumas coisas durante a live. E a primeira coisa é o ESP Primo Iglesias. Ah... Vou apresentar pra vocês umas pessoas que não gostam de aparecer. Mano... Quem vai apresentar? Quem vai apresentar? Primeiro assim... Primeiro meu quarto... É... Eu não tô morando aqui, mas eu vou falar sobre isso mais ou menos. Mas aqui é meu antigo quarto, que vocês já conhecem. Tá um pouco bagunçado, porque a gente vê aqui pra pegar algumas coisas, umas novidades estão por vir. E eu vou apresentar pra vocês duas pessoas, que estão morando comigo. Essa é a Larissa, que ela vai cuidar de uma coisa que eu vou falar com vocês em breve. Uh! Abaixa o lixo, por favor. Tô até com o meu nome errado nesse negócio. Essa é a Bárbara, que é a minha assessora, uma das. Eu tenho dois assessores e uma equipe enorme. A minha assessoria, pra quem me pergunta, é a Bárbara, a Débora, e a minha equipe no geral é a Ellie, a Isa e o Lucas. Uh! Então vamos lá. Sim, é a minha camisa de Hogwarts, que eu ganhei. Tem umas pessoas que eu não posso saber quem são. A gente vai fazer agora a ESC. A gente vai ler algumas perguntas. No caso, a Bárbara vai ler pra mim algumas perguntas de quem comentou na foto lá. E eu vou ler aqui também algumas. Vai, manda. Primeira, quem são suas inspirações? De carreira? Sim. Quem perguntou? De carreira é a Giovanna Torelli, brasileira. A Giovanna Torelli é brasileira, como se estivesse alguma americana, algum tipo. A Meryl Streep. Vou por aqui, que é melhor. A Giovanna Torelli, a Meryl Streep e a Emma Watson. Uh! Mesma pergunta. Se eu puder produzir um filme, qual seria o tema que seria abordado? Fernandes Cidinha. Eu queria fazer dois filmes, que eu ainda... Eu gosto muito do suspense, mas se eu pudesse fazer um filme, se eu tivesse uma puta de uma produção e investidores, eu faria sobre duas coisas. Uma pode parecer meio egocêntrico, mas um pouquinho sobre a história da minha vida, pra incentivar as pessoas a produzirem mais, porque eu acho que no Brasil as pessoas têm medo de produzir. E eu queria mostrar que foi difícil, mas que vale a pena. E outra, eu queria... É porque eu nunca vi um filme desse. Quem tiver, por favor, me mande. Meu pai tinha problema renal crônico, e eu queria ver as pessoas falarem mais sobre isso. Então, eu tinha vontade de pesquisar mais. E se eu fizer... Eu sou uma pessoa que eu sou muito desconectada. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Se eu pego um filme pra fazer, eu me conecto àquele filme. Então, se eu pegasse um filme, eu ia conhecer mais e eu ia poder falar mais sobre isso. É... Pri, qual trabalho você mais curtiu? Produtora ou atriz? Luísa ou Deputu Alves? Sem dúvida, atuar. Atriz. Eu posso dirigir, produzir, mas... Filipe atuação. Você se baseia em algum filme, sério ou épico pra fazer algum personagem? Sim, que acerquei. Eu sempre estou me baseando em alguma coisa. É... A Fernanda, eu me baseei em uma pessoa. Uma pessoa que eu conheço, que tem esse lado meio Fernanda. Então, sim, eu sempre busco inspiração. Eu não faço... Eu não copio alguma coisa. Mas eu pego alguma inspiração daquela pessoa e tento ver como que seria a Priscila naquela situação. Então, uma semana antes de gravar ou um mês antes, quando a gente está na preparação, eu tento agir como personagem. Tipo, como a Fernanda sentaria aqui pra jantar. Meus amigos acham que eu sou meio maluquinha em relação a isso, mas... Eu faço isso. Qual foi a reação dos seus pais e parentes para saber que você ia fazer uma websérie LGBT? Eles apoiaram ou tiveram preconceito? Manda beijo. Chega muito Laura25.b Laura25.b Beijo. Então, eu acho que o preconceito veio da minha parte. Porque eu tinha muito medo de falar pra eles e eles terem esse preconceito e não me deixar continuar fazendo. Mas... Aí eu não falei pra ninguém. Eu simplesmente fui fazendo como se eu estou fazendo trabalhos que nunca saem. E aí eu descobri que a minha família toda já assistia e eles achavam super legal. A minha mãe, às vezes, eu recebia cartinha... Mãe, não faça mais isso. É muito feio você ler a carta dos outros, tá bom? Eu recebia cartinha de fãs e minha mãe lia e falava O Priscila, que lindo que essa fã tá falando pra você. Muito feio. Não façam isso. Mas... Então, foi isso. Eu tinha esse preconceito, achava que eles não iam aceitar, que eles não iam querer. Porque eu vim de uma criação muito... Essa família brasileira, tradicional, sabe? Que é tipo o SUS fala. Mas eles super me receberam muito bem em relação a isso. Eu fiquei muito surpresa. Minha curtida foi a 4 mil. Que lindo. Meu toque arrasando. Pergunta. Nath, é real? Brincadeira. Pergunta de verdade. Como você é... Você podia ter pulado a mão. O quão importante isso sendo essa experiência de morar sem a família? Veio de saudades. O que é isso? Mente, Nath. Foram 20 perguntas e uma só, né? Como eu sou e como as pessoas me veem. Eu sou uma pessoa tímida. As pessoas me veem como uma pessoa ignorante. Por ser tímida e ser fechada. E como é essa experiência de estar sendo... Sair da minha casa. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Duas loucas vieram para o Rio. Para me ver e ver a Nathalie. E resolveram não ir embora. Sendo que uma dessas loucas é a minha assessora. Então elas vieram. Vamos morar no Rio. Porque eu preciso te ajudar. E só vai acontecer se eu estiver aqui no Rio. Aí eu falei. Cara, está na hora de eu sair debaixo das asas da minha mãe. Eu preciso construir a minha vida. E essa é a oportunidade que eu tenho. Duas loucas aqui como eu. Querendo meter a cara no mundo. E tentar conseguir uma casa. Tentar conseguir um emprego. Vamos lá. E aí eu cheguei. Eu já estava mais ou menos um mês e meio fora de casa. Fazendo a divulgação. Então a gente ia para vários estados. Quando eu cheguei em casa. Essas loucas chegaram. Fui dois dias em casa. E fui contar com essas meninas. Elas ficaram uma semana aqui. E falaram assim. Para a gente não ir embora. Aí eu pensei. Como assim? Não. A gente quer trabalhar com vocês. A gente tem que estar perto de vocês. Aí eu falei assim. Tá. Então também vou estar com vocês. Aí eu fiz uma malinha. Vim aqui em casa. Eu fiz uma mala. Só para ficar esse mês com elas. Aí minha mãe falou. Não vai voltar. Ela falou assim. Não mãe. Eu vou voltar para pegar mais roupa. Aí. Só que. Tá. Respondendo. Só para vocês entenderem. É difícil. É muito difícil. Porque assim. Eu sou uma. Menina que sempre fui mimada pela minha mãe. Eu sempre tive roupa lavada. A única coisa que eu lavo é minha calcinha. Eu sempre tive roupa lavada. Sempre tive comida. Pronta. Era só escritar no microondas. Então eu estou tentando que fazer tudo isso. Então é muito difícil. Não é fácil. Mas. Isso está me fazendo crescer. Como mulher. Entendeu? Eu estou deixando de ser essa criança. Para virar uma mulher de verdade. É. A primeira coisa que eu cheguei lá. Quando eu fiz. Foi lavar uma geladeira. Eu nunca tinha lavado uma geladeira. E aí. Eu lavei com uma esponja de lavar roupa. Essa esponja de lavar roupa. Mas assim. Eu não sabia o que eu. Que eu. Usar para lavar uma geladeira. Mas eu lavei. E a geladeira está maravilhosa. Fala a verdade. Então assim. Para mim está sendo. Está sendo incrível essa experiência. É difícil. É. Eu estou morando com duas meninas. Que são totalmente diferentes de mim. Então às vezes. A gente briga. Que não sei o que. Mas uma aceita a outra. A gente ganha na diferença. É. Mas para mim. Como. A Barra disse. Não. Que eu sou muito chata. Muito. 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 Eu sou chata com limpeza. Por mim. Minha mãe era chata com limpeza. Eu sou chata com limpeza. Também. Então. Eu estou aprendendo. Eu estou crescendo. Então. Isso para mim é incrível. Gente. Se quiser fazer pergunta aqui. Durante a live. É só usar o ESP. Que eu leio. Que está aqui também. Tá. Mas as meninas vão me mandando. Então é isso. A experiência da. É incrível. É. Eu estou. É difícil para caralho. Mas. É muito bom. Você não. Depender de ninguém. Você tem a sua escuta. Coisas. E é isso. Não. 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 Tem qualquer outra profissão. E. E a dificuldade. Isso eu estou falando como atriz. Não como produtor. Como produtor. Eu tenho N's dificuldade. Como conseguir um patrocínio. Como conseguir locações. É. Profissionais para trabalhar. De graça. Digamos assim. E como pessoa. É estar longe do meu irmão e da minha mãe. eu fiquei mais de uma semana e esse ano eu já fiquei meses longe dele então isso é louco sim, eu sou um ser humano como qualquer outro e tem dia que eu não quero ver ninguém hoje por exemplo eu acordei no mal humor as vezes estão ouvindo comigo eu estava falando na frente então sim, tem um tempo que diz que você quer ficar sozinho como qualquer outro perguntaram aqui, eu não consegui ver quem era a pessoa deixa eu ver se eu consigo ver foi a Xuxuxu Xuxuxu da Nathalie como foi a escolha da Nathalie para o elenco não era essa pergunta, mas ok ela fez teste, ela foi indicada e aí ela fez um teste durante a preparação e ela arrasou é difícil chegar no seu coração? é difícil chegar no meu coração? é muito difícil é porque eu sou uma pessoa que eu não quero quantidade eu quero qualidade então eu sou bem chata com isso eu quero pessoas que realmente me mostrem todos os lados dela não um retinho bonito e um sorriso o tempo todo eu quero ver todos os lados e chegar no meu coração de parceiro parceiro alegre brincalhão porque eu sou mais sério então eu preciso de alguém diferente alguém que quebre esse meu lado sério porque aí vai conhecer o lado brincalhão eu sou a Bárbara eu sou a Bárbara vai, próxima Pri, qual foi a maior dificuldade em ter que escrever um roteiro com outra pessoa? Uau eu acho que é saber que a sua ideia pode a ideia do outro pode ser melhor do que a sua eu sou bem cabeça dura então você tem que me provar que a sua ideia é melhor então eu acho que essa seria a minha dificuldade tem que ter alguém ali aprovando que você quer escrever e não você escrever só você a sua ideia e pronto mas foi muito bom você como atriz pretende continuar atuando na web séries ou tem pretensão de fazer cinema teatro ou televisão? eu gosto mais de câmera então mas o whatever se vai ser um curta se vai ser um filme se vai ser uma novela se for o personagem que me agrada tô topando se tiver na live depois vocês podem pegar da live também qual a reação da sua mãe quando começou os projetos na pontuação? ela foi ou houve algum receio por parte dela? no começo minha mãe tinha receio de assistir cenas picantes minhas mas eu acho que na época de entre duas linhas já tiveram teve não era picante mas pra ela era então hoje eu acho que eu acho que ela não tem nenhum receio pelo contrário ela viu que o que eu gosto de fazer e disse hoje é boa você não é uma amiga que o mundo todo tá vendo não 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 malucas malucas eu não entendi foi a pergunta é a pergunta Josiane Silva eu não entendi eu não entendi muito bem a sua pergunta desculpa a minha burrice mas se se o fato de todo mundo chipar a gente da química e tal eu acho que é o máximo é muito difícil você achar alguém que você tem uma química como eu tenho com a Nath eu acho que foi uma química que ela não vê foi construída porque é o previsto de investir nessa química ao meu ver a minha profissão é eu vou poder fazer filmes para me dar medo e na minha vida pessoal é eu poder sustentar minha mãe e meu irmão poder dar o conforto que a minha mãe me dava que a minha mãe me dá e poder dar esse conforto a eles ter a minha família também é isso a mana as minhas cenas favoritas são as que a gente gravou há pouco tempo mas eu não posso falar delas então da primeira temporada eu acho que a gente me pega com a Diana e aí eu vou com ela para o banheiro eu gosto muito daquela cena foi bem divertida gravar eu acho que a gente errava de propósito e a gente pegava mais tem uma coisa que eu não posso contar nada mas é tipo é é uma série uma websérie eu não sei bem o que que é mas é uma coisa que eu vou fazer com uma amiga e é totalmente diferente do que eu fiz até agora a única coisa que eu acho que eu posso dizer que é uma coisa com comédia e eu sou péssima em comédia então assim eu tô muito cansada porque eu não consigo lidar eu quero fazer me ajuda vamos fazer juntas isso aí a gente vai conseguir então é essa eu não tenho que eu não consigo eu não consigo qual foi o lugar mais estranho que você já fez amor o que eu vou falar vai parecer besteira talvez a situação mais estranha foi que que eu já fiz com com os pais da pessoa no quarto lado sei lá ou então com a melhor amiga da pessoa mas não teve um lugar estranho já me proporam um lugar estranho eu lembro que a pessoa me propôs aí eu mandei a mensagem pra ela de mandar a mão pra esse lugar aí eu lembro que a mãe fala pra mim você tem que experimentar eu falei não eu julgado mas é que é uma casa levando nada a gente olha eu quero precisar mas não não Qual é a profissão da sua mãe? A gente sempre teve essa curiosidade. 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 A gente sempre teve essa curiosidade.